e depois que eu aprendi a fazer batatas dessa forma agora eu só quero fazer assim essa batata aqui é super fácil de fazer e é deliciosa pode fazer aí para o seu almoço para sua janta que todos vão amar vamos começar a receita começar vamos precisar de usar batatas pequenas não tem uma quantidade certa tá certo se você não achar batatas pequenas pode comprar aquelas batatas bolinha também que dá super certo ela só vai ficar um pouquinho menor e vamos cortar pela metade passar aqui para uma panela e vamos cobrir com água e aí já podemos ligar o nosso fogo vamos colocar também por volta de uma colher de sopa de sal pela cozinha aí com salta certo gente vamos deixar aí vamos tampar vamos deixar até ficar al dente tá bom já está o dente estou desligando o fogo e vamos reservar aqui uma frigideira estou colocando manteiga vamos meio que untar também essa frigideira com essa manteiga e deixa ela derreter vamos colocar nossas batatas viradas para baixo como vocês estão vendo no vídeo e se você está gostando dessa receita não se esquece de clicar no botão curtir e compartilhar ela com todos os seus amigos bom gente pode ver que já está fritando aqui todas viradas para baixo vamos deixar alguns minutinhos fritando por volta de 3 a 5 minutos vai depender de como for o seu fogo aí assim que começar a fritar nós vamos virar tá certo pode ver que já está bem douradinha do lado de baixo né nós vamos agora virar todas vamos colocar pimenta do reino aproveita esse momento deixa para mim nos comentários a cidade que você está nos assistindo para que eu possa te mandar aquele abraço especial vamos pôr um pouquinho mais de sal também alho orégano páprica finalizar com um pouquinho mais de manteiga pode ver que começou a secar quando começar a secar pode colocar um pouquinho mais de manteiga que não tem problema e vamos mexer um pouquinho vamos deixar fritar mais um pouco bom gente quando você vê que já está bem fritinho só colocar um pouquinho de coentro em cima dar uma mexidinha de leve e já desligar o fogo em seguida e olha que delícia a gente fica super saborosa nossas batatas se você quiser também colocar um pouquinho de limão também pode colocar que fica uma delícia gente espero que vocês tenham gostado dessa receita um abraço a todos e até a próxima tchau tchau tchau